A Polícia Civil realizou hoje o trabalho de reconstituição do atentado ao açougue que aconteceu aqui em Maringá. A repórter Kelly Moraes acompanhou e traz todos os detalhes aqui no Tribuna da Marcia. O acusado Edinaldo Ferreira da Silva tenta esconder o rosto. Testemunhas e acusado participaram da simulação do crime. O caso aconteceu no dia 20 de agosto e terminou com a morte de Adelson Donizete Ferraz, de 42 anos. Os tiros também feriram Luiz Mazarotto, de 61 anos. Emocionada, Juliana Bonini acompanhou cada detalhe e relembrou o terror que passou naquele dia. É muito triste, muito dolorido, muito triste. Ainda você vinha aqui para ouvir mentira, né? Triste. O que você espera a partir de agora? A verdade. A verdade, espero que seja feita a justiça. Não dá para ficar impune, né? Não tem como. Ele tirou um pai de família, ele tirou um homem honesto, um homem que entrava em qualquer lugar de cabeça erguida, trabalhava, sustentava os filhos, a família. E olha... Como é que está a vida agora? Desabou. Desabou a família, acabou. Acabou tudo. Sonhos da família, os filhos, tomando remédio para a depressão, um menino de 9 anos. Então dói, triste. Essa primeira versão são os fatos narrados por ele. Foi requerido pela defesa dele essa reconstituição e autorizado pela justiça. Diante disso, a polícia veio hoje aqui com os figurantes, com as pessoas, inclusive que estavam aqui no dia, com a esposa da vítima. E essa versão, como eu disse, é dada por ele. Assim a polícia está fazendo. Agora, na segunda fase, será dada uma versão dada pelas vítimas, que está hoje aqui, uma que levou um tiro no braço, a esposa da vítima. E pelo que a polícia tem em mãos, através da filmagem do dia coletada aqui, vai ser feita agora essa versão, para que sejam esclarecidos os mínimos detalhes. A reconstituição do crime foi um pedido feito pela defesa do acusado, para que todas as dúvidas do processo sejam esclarecidas. Pelos levantamentos, nós não podemos antecipar o resultado da perícia. Mas nós entendemos que o que nós falamos até agora estava correto. Que os disparos foram efetuados numa direção única e pela dispersão veio a ferir as demais pessoas. Mas a conclusão final e oficial é da perícia, da perícia oficial. Então, a perícia é esta solicitada pelo Ministério Público e determinada pelo juízo da primeira vara criminal de Maringá. Mesmo com todas as imagens das câmeras de segurança, o delegado disse que a reconstituição do crime serviu para confirmar o que já se sabia. Ficou ainda mais evidente, depois dessa reconstituição, que a intenção do acusado foi mesmo de acertar as pessoas que estavam lá no interior do estabelecimento comercial. De acordo com o que nós apuramos aqui no local, os disparos começaram de baixo para cima, tomando uma sequência na direção das pessoas que estavam dentro do estabelecimento comercial. As evidências são de que ele saiu do açougue, falou por uma testemunha que estava do lado de fora, olha só o que eu vou fazer. E aí, logo em seguida, ele efetuou aqueles disparos. Delegado, o acusado, então, continua preso? Sim, ele continua preso. Agora ele está preso por conta de uma mandada de prisão preventiva. Ele já foi denunciado e logo, logo deverá ser julgado perante o tribunal do júri. Obrigado. Obrigado.